Olha, uma notícia legal aí pra esse final de semana, pra essa sexta-feira, um cinema itinerante está viajando o país e agora tá aqui em Maceió. Eles vão promover hoje uma sessão gratuita a partir das 18 horas, lá no Lar São Domingos, lá em Cruzas Almas. Vamos ao vivo com a Maria Maciel pra saber quem pode participar desse evento e como é que funciona aí. É um cinema de verdade? Vai assistir aí um filme, né? Qual é a itinerante? Tá rodando o Brasil todo, Maria? Isso mesmo, Edson. Olha, e o convite é pra toda a família, adulto, criança, todo mundo pode vir assistir. São curtas-metragens e também um filme. Agora, tudo isso vai ser montado daqui a pouco e olha só, tá tudo aqui dentro desta van do projeto Cine Solar. Quem vai conversar com a gente e dar os detalhes um pouquinho desse projeto é o Paulo Pérez, que é diretor de arte do Cine Solar. Boa tarde, Paulo. Então, daqui a pouco, essa mágica se transforma aqui. Vai ter telão? Como é que vai ser? Boa tarde, tudo bom? É isso aí. A gente monta tudo o cinema, tira tudo dentro do carro e monta uma sessão de cinema em qualquer lugar. Isso tudo movido a energia solar? Exatamente. Nós temos seis placas solares que geram até 1.800 watts de potência. Elas vão carregando um banco de baterias, que se chama bateria estacionária, que vão carregando essa energia e nos dão 20 horas de autonomia. Então, eu posso fazer 20 horas de cinema, oficinas, tudo que a gente quiser durante 20 horas. Agora, o bacana é que tá tudo ali dentro. Vamos mostrar, então, Wellington, porque ele carrega tudo nessa van. Então, todo o material aqui, que vai ser pra exibição desses filmes, esses curtas, tá tudo aqui dentro dessa van. E aqui vocês carregam tudo desde as cadeiras pro público, o material. Isso. E a gente criou uma estação de arte. Então, depois que tira isso, tem LED, laser. A gente mostra como que a luz do sol vira energia elétrica, através de um sistema lúdico, uma performance que a gente criou. E o pessoal adora. Então, além do cinema, você também conhece uma estação de tecnologia de ponta. E o projeto tem essa pegada da sustentabilidade, né? Inclusive, os filmes também falam sobre isso, os curtas. Isso. Hoje, às 18 horas, tem uma sessão de curtas-metragens, que são filmes menores, né? E com essa temática ambiental. E às 19 horas, vai passar o filme Cine Hollywood, que é uma obra-prima do cinema brasileiro. Então, faça um convite aí pra quem tá em casa, pra vir pra cá assistir. Então, vem aí, pessoal, aqui no Lar São Domingos, lugar lindo aqui, ó, esse prédio antigo. E a gente vai montar a sessão aqui fora. Então, não percam, é um único dia só. Bacana mesmo. Então, tá feito esse convite. Às 16 horas, às 18 horas, perdão, começa, então, a exibição desses curtas-metragens. E logo depois, esse filme. E depois, tem mais atrações. Como a gente viu, tem muita coisa bacana aqui. Curiosidades. A criançada vai poder entrar, ver como é que funciona essa estação. Como é que a luz do sol chega e gera essa energia. Então, é muito bacana mesmo o projeto. Vai poder interagir. E cabe muita gente. A gente viu aqui o espaço, além de ter as cadeiras que eles mesmos trazem, tem um amplo local aqui no Lar São Domingos, que fica no bairro da Mangabeiras. Então, cabe todo mundo, criança, o papai, a mamãe, o vovô, pode vir todo mundo. E o melhor, tudo de graça. Você também tá convidado, Edson. Valeu, Maria. Boa iniciativa, né? Levar o cinema. Fiquei sem o áudio da Maria. Tudo de graça. Beleza. Tem pipoca também, é, Maria? Isso, então só reforçando que o Paulo tá me dizendo aqui que além do filme, tem pipoca, distribuição de pipoca pra quem tiver aqui. Porque cinema sem pipoca não tem graça, né, Paulo? Não tem graça. Legal, obrigado, Maria. Obrigado, Paulo. A iniciativa é legal, tá circulando o Brasil. E assim, ele vai montar, né? Ainda não tá montado, mas tudo aquilo ali vai se transformar no cinema, inclusive sendo, utilizando energia solar, né? Muito legal, boa iniciativa. Então, hoje, a partir das 18 horas, lá no Lar São Domingos, em Cruz das Almas.